48. É bom a gente ter bom humor, né? É maravilhoso ter bom humor essa segunda-feira, se a gente começar a semana de alto astral. Vamos falar de São João, festas juninas? Dançar forró é bom e de roupa nova a festa fica ainda melhor, né? Um movimento, você sabia que o movimento nas lojas já é grande? Muita gente querendo fazer, ó, ficar bonito, fazer bonito neste São João. As primas Catarina e Beatriz não abrem mão de sair de casa vestidas a caráter. A avó é quem faz a vontade das meninas, porque desde pequenas mantém uma velha tradição de família. Se ela não quisesse, estaria empurrada, chorando, travada. Então por aí você tira que elas gostam. Elas estão acostumadas, porque a gente vai para o interior e no interior ainda isso ainda tem mais a se errar. É coisa séria. Quadrilha é coisa séria. Se vestir de forma adequada para as festas juninas é coisa séria. E é justamente a tradição junina, a aposta do comércio para aquecer as vendas, a maioria dos shoppings da capital baiana capricha na decoração. Neste aqui, um arraial com comidas típicas foi montado e atrai consumidores que não abrem mão de um prato regional. Esse aqui é maravilhoso, muito gostoso. Deveria vender o ano todo. Deveria vender o ano todo, mas não tem, infelizmente. A tradição nordestina, esse consumo desse material é sempre, já é tradição, né? No mês de junho. É bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Faturando um eixo. É, aí fatura um eixazinho maior. As lojas, muito movimento. As vendas cresceram 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Xadrez, assim, oncinha, tudo que tem a ver com estampa de bichos, assim, está em alta mesmo. Está vendendo bastante. As peças que mais saem são jaqueta, blazer, camisa xadrez e calça jeans. Este ano, um acessório está fazendo muito sucesso, o cachepol. Dona Alba experimentou alguns e levou a família para renovar o guarda-roupa. Fábio aproveitou a boa vontade da mãe e este ano deu sorte. Vai dançar forró de roupa nova. A gente anda, anda, anda atrás das coisas que a gente quer. Geralmente roupa de frio, né? Nessa época do ano, fazendo um frio imenso, Salvador, imagina no interior, né? A gente está querendo ir para o interior. Então, correr para as lojas e comprar roupa. Pois é, a gente nesse clima de festas juninas, mostramos aqui, desde as 6h30 da manhã, estamos com notícia para você aqui no Bahia do Ar. Já mostramos imagens da rodoviária, do alto, dentro da rodoviária. A movimentação já começou na rodoviária. Falamos do ferry boat também. O movimento está fraco também. Nada que se compare ao que promete-se esta semana por conta da saída de Salvador. Prometi informações do aeroporto. Semana passada, o aeroporto de Salvador registrou a maior quantidade de atrasos em voos. Então, é semana passada, aí a gente já fica preocupado com essa semana, mas hoje são 32 voos programados para Salvador. Hoje, 32 voos domésticos. Tem um atraso apenas e tem um voo internacional programado, mas também sem atraso. Olha a novidade para você. Hoje, hoje, você de casa não pode perder. Cidade Alerta, 5 da tarde, com José Luiz da Atena. Imperdível. A gente volta daqui a pouquinho. Vamos para um breve intervalo comercial. 5 da tarde. José Luiz da Atena, o novo Cidade Alerta, na programação da Record para você. Você confere as imagens belíssimas e exclusivas de Salvador, que são do seu Bahia no ar, desde as 6h30 da manhã com a notícia. Só o Bahia no ar tem estas imagens que você vai ver agora. Para o nosso intervalo comercial, a 7h52, daqui a pouquinho tem muito mais informação. São imagens do bairro do Cabula. Bom dia a você que está no Cabula, hein? Muito bom dia. Avisa lá que 6h30, todo dia, de segunda a sexta, tem Bahia no ar. Com informação e imagens exclusivas de Salvador. Só o Bahia no ar tem para você. O Bahia no ar. Com achei a você que está mesmo.